Rodriguinho aí com a faixa de capitão. Daqui a pouco o hino nacional aqui na Arena Corinthians. Uma boa aquisição de ingressos, né, antecipadamente. 18 mil, deve dar um pouco mais. E daqui a pouco a bola vai golar. É Corinthians e Grêmio. Um bom jogo, um bom amistoso pra você que tá ligado no Sport TV. Outra vez aí o atacante André, camisa 90 do Grêmio. Olha que boa bola no meio. Boa tabela, linda jogada, Walter. Mas tem sobra. É gol do Grêmio, é do Léo Moura. Quatro minutos de amistoso aqui em São Paulo. Comemora o tricolor gaúcho à sua galera. Foi uma tabela espetacular ali pelo meio. Everton, dá uma olhada, ó. O Everton tinha tudo pra fazer o gol. O Walter defendeu, mas olha quem chegava lá. O Léo Moura tá 1 a 0 pro Grêmio. Olha que boa bola do Luan pro Everton ali pelo meio. Infiltrou, colocou na frente pro André. Fez o levantamento. Saiu o Walter. Tapa na bola. Romero. Desarmado. Ficou pra ele. Tocou pro Roger. Arrumou em papel. Marcelo Groi. Avança bem o Everton. Tá ganhando do Mantuan. Caiu. Agora tá dando tiro de meta. O Grêmio tá protestando com a arbitragem. Vamos rever, Edinho. Corre avançando aí o lateral do Corinthians. Meteu pra área. Roger, travado, bloqueado ali pelo Miranda. Paulo Miranda foi perfeito agora, hein? René Júnior. Dua bola pro Romero. Tá fechado ali o Grêmio, mas a bola agora do Pedrinho vai lá pro Danilo Avelar. Limpou em papel. Mas essa jogada do Danilo Avelar é pra merecer gol, hein, Edinho? Que beleza, olha. É isso aí, é um jogador que tá praticamente estreando na equipe do Corinthians, lateral esquerda. Jogador mais defensivo. E apita José Cláudio Rocha Filho. Termina o primeiro tempo do Amistoso aqui na Arena Corinthians. Começa o segundo tempo aqui do Amistoso, Corinthians e Grêmio. E vem o Grêmio ali agora. Primeira participação do goleiro do Corinthians. Escapou do primeiro. Avança mais um pouco. Olha que boa bola, ele rolou. Chute pro gol, pra fora. Tiaguinho. Ele tava bem à vontade pra acertar o gol, né? Não tem o batido. Mateus Vital. Tenta tirar a defesa. Gol! Gol! O Corinthians empata. O Corinthians empata. Mateus Matias tava lá. Entre os zagueiros do Grêmio. A defesa tentou tirar. Tentou tirar. Não tirou, né? E aí, vamos ver o lance, Edinho. Ó. Ela bateu no Tassiano. Bateu também no Bressan. Aí, o jogador do Corinthians girou pra fazer o gol de empate. Ó o garotinho ali, ó. Tá comemorando a torcida do Corinthians. Danilo, ó. Toca na frente. Juninho, capixaba. O Corinthians chega bem. Bola pra trás! Gol! A virada do Corinthians. Olha aí a galera corintiana. Comemorando. E é pra comemorar mesmo. Tem virada. Marquinhos Gabriel fez o gol. A gente tá revendo. Danilo. O Grêmio perdeu a bola lá na frente. E agora tá tomando esse contra-ataque aí, ó. Marquinhos Gabriel levantou. Olha o Léo Santos. Que jogada que ele fez, hein? Certamente. Bola do Marinho. O Grêmio tá vivo. Claro que tá vivo. Bola pra área. Mergulhou. Caique, o goleiro. E levou a pior o jogador do Grêmio lá no choque com o goleiro, hein? Tassiano. E o árbitro, José Cláudio Rocha Filho, encerra o amistoso aqui na Arena Corinthians. Para mais de 27 mil torcedores, vitória do Corinthians de virada.